Bahia Bahia Manda pra mim o seu axé E também sua magia Bahia Me manda esse axé Bahia manda seu axé Pra mim Bahia Manda seu axé Pra mim Mande a magia Dos toques do perival E também Toda malícia Da capoeira regional Bahia Me manda esse axé Bahia Manda seu axé Pra mim Bahia Manda seu axé De Santo Amaro Me mande o maculelê Me mande o sabor Do cacau E do azeite de dedê Bahia Bahia Me manda esse axé Bahia Bahia Mandar seu axé Pra mim Bahia Manda seu axé Tchau Tchau